Lélia, ela chegou a perder 5 milhões na bolsa, em 3, 5 anos, ela já recuperou 1 milhão aqui com a gente em 8 meses, e essa semana ela fez 100 mil reais, ó, pastou mais 100 mil recuperados na semana, fazendo a média de 20 mil por dia no dólar, benção do Deus Todo-Poderoso, olha a Lélia, mais 100 mil reais arrancado da CP falhada, parabéns Lélia, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, toma posse da sua benção, tá aí grande aluna Lélia, e a gente ainda vai ter a honra dela falar assim, ó, 5 milhões recuperado na bolsa de valores, quem acredita, quem crê nesse milagre, benção demais, vendido no índice, de olho no dólar, dólar ali, né, forçando, regiõezinhas, não passa os 700, chegou até lá em cima, índice foi incrível hoje, um caixote de lateralização, não caímos na armadilha da VWAP, nem no ajuste, vendidaço, pegando tudo, incrível, incrível, mercado muito gostoso de operar, se você vai a favor, né, olha lá, né, as continhas lá, bombando, estourando, demais, 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 mano, estamos impactados, alegres, com tudo que Deus tá fazendo, tá maravilhoso, tá gostoso, é Stop Curto Alvo Longo, vem pro time gay, meio-dia e nove!